Professor, vamos falar sobre Donald Trump. O Tribunal dos Estados Unidos considera agora que o ex-presidente é responsável por fraude em um caso civil em Nova Iorque. Que caso é esse, professor? Isso implicaria na participação ou não do ex-presidente nas eleições dos Estados Unidos? Conta aqui pra gente. Não vai impedir, não. Lá eles podem se candidatar, mesmo se condenado, e eu acho que se tiver que ser preso, acho que ele não será preso, mas no limite, eu acho que lá permite... Lá é terra de ninguém. Não tem uma lei eleitoral nacional que nem nós temos aqui. Tem 50 leis estaduais. Por que só tem sempre dois, no máximo três, quatro candidatos? E tem 40 partidos. Porque estes outros partidos não conseguem preencher as exigências dos 50 estados. Ali não é um país democrático, seguramente. Inclusive, não tem eleição direta pra presidente. Você elege os delegados, né? Bem, mas isso é um assunto pra outro momento. Alguns setores da chamada esquerda, campo progressista no Brasil, não vou citar nome de ninguém, dizem que o Donald Trump está sofrendo um lawfare. Mais ainda, uma perseguição política. Eu não tenho elementos, mas tudo que eu leio, onde ele está virando réu nos processos, eu leio a matéria inteira, não leio só a manchete. E aí, me parece que são muito bem fundamentadas. Ele levar pra casa dele documentos de segurança nacional, isso é um crime grave nos Estados Unidos. Agora, apareceu ele como responsável por uma tentativa de fraude. A fraude não aconteceu. Mas fazer a tentativa é crime. Igual aqui no Brasil, eles discutem lá, não, mas não houve o golpe no dia 8 de janeiro. Não, mas a tentativa é crime também. Ah, você ameaça uma pessoa de morte, mas você não matou a pessoa. Mas é crime você também ameaçar. Bom, de qualquer maneira, eu quero dizer que o Donald Trump está parecendo aquele tipo de político que quanto você mais bate, mais ele cresce. Está em primeiro lugar, pesquisa que saiu anteontem, oito pontos na frente do Joseph Biden. Então, vamos ver aí como é que vai evoluir isso, se essas condenações ajudam ou atrapalham. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele. Nesse momento, não afetou em nada a popularidade dele.